Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é mais um daqueles vídeos onde eu uso esse espaço para refletir. E o motivo da reflexão dessa vez é sobre a busca constante de conhecimento. Faz sentido? Bom, pessoal, o que me motivou a fazer um vídeo com esse tema, uma reflexão acerca da busca pelo conhecimento, foram várias reflexões que eu fui tendo ao longo dos anos, algumas percepções, algumas cutucadas que eu fui vendo acontecer, provocadas e etc. Mas principalmente, alguns últimos projetos e parcerias que a gente fez com um grande amigo aqui do canal, que é o Claudinei Prieto. Recentemente, não exatamente quando esse vídeo está sendo publicado, mas quando ele está sendo gravado, a gente participou agora de uma live lá no canal do Cedric com os dois, tanto com o Cedric quanto com o Claudinei. Claudinei é organizador da maior feira mística do Brasil, talvez até do mundo, que é a Mystic Fair, que a gente foi convidado a estar presente, foi incrível. Enfim, uma série de outros projetos que a gente se viu envolvido em parceria, ele nunca mediu esforços para falar e para fazer uma troca muito amistosa e fluida nesse meio, no meio espiritualista, místico e etc. Baseado nisso, e baseado em algumas outras experiências, na contramão, que eu quero contar um pouco algumas coisas para vocês e provocar uma reflexão, tanto minha, mas talvez até em vocês. Eu espero que vocês embarquem nessa jornada maluca de reflexões e pensamentos comigo. Quando eu comecei nesses assuntos mais hermetistas, não tanto místicos ou espiritualistas, porque isso foi dentro de uma religião, mas quando eu comecei a estudar hermetismo, que eu comecei a ter contato com maçonaria, não que eu seja ou tenha sido maçom, mas quando eu fui ter contato com esse tipo de conhecimento que me parecia o lado velado, ou melhor, o lado escondido da história, aquilo me fascinou muito. Em especial, segui alguns artigos, algumas pessoas ali, e aquilo me fascinou muito. Pô, então tem toda uma história que ninguém conta, olha que interessante, então, sei lá, os templários, não sei o quê, então tal coisa acontece assim, então, na guerra, não sei o quê lá. E assim foi indo. E no meu imaginário, na minha fantasia, a pessoa que estava por trás daquelas coisas que estavam sendo ditas, devia ser uma pessoa cheia de conhecimento. Não só cheia de conhecimento, mas como uma pessoa com a verdade. Aquela pessoa sabe a verdade do mundo e das coisas. Porque olha só esses textos. E o tempo foi passando, e não muito tempo. Pouco tempo foi passando, e eu tive a grata oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas em loco, fazendo um curso, pessoalmente conhecer essas pessoas. E na época, eu não percebi o que eu vou contar aqui para vocês. O que eu percebi é que realmente há uma biblioteca na cabeça dessas pessoas. Um tanto de conhecimento que eu não sei, e assim, não estou me colocando em lugar nenhum, só estou tentando ser realista. Eu acredito que eu não tenha capacidade de ter esse tanto de conhecimento no sentido de conseguir resgatar a informação tão facilmente. Eu já contei para vocês em outro vídeo, um tanto desses livros eu já li. Agora, quantos eu lembro no detalhe, ou lembro para falar, ó, isso aqui? Não. A coisa vai se encaixando aqui de um jeito, um quebra-cabeça na minha cabeça vai sendo montado, e eu ajo. Eu estou aqui no mundo tentando fazer alguma coisa com isso. Agora, e no detalhe, não. Porque determinada coisa é não sei o quê. Caraca, calma. Até por isso que o meu primeiro curso, que eu fiz, que eu gravei, foi tão difícil. Eu precisava trazer todo esse conhecimento para algo didático, para algo em passos. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Então o canal, o Conhecimentos da Humanidade, me ajuda nisso, nesse sentido. Muitos de vocês agradecem pelo conteúdo, mas na verdade, para a gente, ou pelo menos para mim, tenho certeza que para o Léo também, mas para mim é muito importante nesse sentido, de ter que organizar a ideia, de tentar montar um começo, meio e fim. E algumas pessoas tinham uma facilidade de trazer o conhecimento, sei lá, com detalhes, que me surpreendia. Eu me admirava com a forma que o conhecimento vinha. E durante muito tempo, essa admiração foi um dos pontos principais de empatia, ou pelo menos de interesse de minha parte. Então eu ia fazer curso, ou eu ia num lugar, ou eu admirava, ou eu me inspirava nessas pessoas. Só que, com o tempo, eu percebi que várias dessas pessoas, era só isso. Explico. Era só a biblioteca. Não tinha pessoas lá dentro, dessa biblioteca. A informação, o conteúdo, era muito legal, era muito interessante. Pô, uma memória, uma profunda... Você vê que, pô, você percebia uma profundidade. Talvez até um nicho muito fechado de conhecimento. O que eu não julgo, não, porque eu também tô por aí, né? Eu também fico meio fechado ali, estudo um monte de outras coisas, mas psicologia é o meu núcleo. E fora desse núcleo, eu vou estudando outras coisas. Então eu percebo também algumas estagnações, mas muito conhecimento, muito conteúdo vindo. E eu tava começando a perceber uma falta, e aí não é falta da pessoa, a falta é minha, mas de relações. Uma relação afetiva. Um carinho, um acolhimento, uma troca, uma fluidez no trato com as pessoas. Aí eu percebi isso uma vez, percebi isso de novo. Até que, num evento, que tinha várias palestras, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa com um bom conhecimento, eu não conheço ela profundamente pra falar o quanto de conhecimento essa pessoa tem, mas um bom conhecimento daquilo que fala, no mínimo, trouxe com todas as letras o que eu tava sentindo e não tava entendendo direito. Essa pessoa é a Dea, filha d'água, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Pela energia que ela emana. Eu não convivo com ela, eu não sei o dia-a-dia dela, eu não sei, dentro das práticas, exatamente o que ela faz. A gente teve a oportunidade de entrevistá-la aqui no canal, mais de uma vez. Entrevistamos pra um vídeo e entrevistamos ela também pro documentário que a gente fez sobre incorporação. A gente tem um documentário aberto aqui, é só você acessar o link, inclusive. Ela é uma criatura que emana acolhimento. Que emana, não sei, maternidade, talvez? Eu não sei, mas ela emana um cuidado. É muito carinhosa sem ser forçado, sabe? É uma pessoa que tem pessoas dentro de si, com essa brincadeira da biblioteca, né? E aí ela, quando ela foi palestrar, comentou algo parecido com isso. Ela virou e falou, Poxa, tem pessoas aqui com tanto conhecimento e que não conseguem dar um abraço. E eu falei, é isso. Ainda não tá totalmente claro o que eu tô falando, mas é isso. Parece que há uma casca, parece que não tem a troca. E eu, muitas vezes, me coloco nessa situação. E na medida do possível, eu tenho tentado fazer diferente. Ser mais acolhedor. Aí a ideia trouxe isso, né? E isso faz muito tempo. Se bobear, foi 2015. Primeiro ano de canal. Não tenho certeza. Mas foi por aí. Então a gente... Beleza, o evento acabou. Fiquei com isso em mente. E aí eu comecei a perceber o que ela tava falando, juntando com a minha sensação de que o conhecimento é bacana, mas tá faltando pessoas. Tá faltando alguma coisa nessa relação, nessa interação, ou nesse tanto de conhecimento. E isso não se aplicava ao Léo, por exemplo. O Léo... Se você tá caindo aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo do canal que você tá vendo, eu divido com o meu parceiraço, amigo de coração, Léo Lousada, com quem eu criei o CDH. A gente criou junto. E a gente, durante muito tempo, gravou juntos. E hoje a gente grava junto e separado. Estamos em época aí de isolamento. E o Léo não tinha isso. O Léo tinha uma puta biblioteca interna. E a relação com as pessoas era... Pô, não tem como não se sentir de alguma maneira contagiado pelo Léo. O Léo, aquilo que eu falei de mim, da introspecção, ele é o oposto. Ele é super extrovertido. E é um cara que contagia, é um cara que lidera, ele tem ali as opiniões, e vai falar, e vai ouvir também. Ele não tinha essa questão. E sempre teve bastante conhecimento. Ou ele engana a gente, e ele só enrola. Eu brinco com ele com isso. Ou ele tem uma grande biblioteca de coisas. Mas fora isso, ele consegue ser uma pessoa muito agradável. E o Léo que veja esse vídeo, mas não vou falar que é sempre fácil lidar com ele, porque não é. Como uma pessoa que preenche o ambiente, às vezes é difícil você se colocar se você não tiver muito confiante. E aí o tempo foi passando, e isso começou a me incomodar. Não isso do Léo ou da Déia. Pelo contrário. Isso de pessoas que têm um puta conhecimento, muitas vezes até especializado num tema, mas que não consegue ter um trato gostoso com o ser humano. Não consegue entrar no fluxo, não consegue relaxar e ser acolhedor. Não que a pessoa seja uma má pessoa, mas o trato, sabe assim? Enfim. Aí entra a competitividade, isso tudo fica muito chato. E aí vem o Claudinei. Eu não o conhecia, eu conheci o Claudinei muito recentemente. E eu falei até no ano de 2020, se não me engano, que eu ficava muito grato. E eu até me expressei de um jeito que eu achei bem bosta. No fim das contas. Que eu falei assim, Claudinei, eu só tenho a agradecer. Porque você faz um monte de coisa. Você divulga a gente, oferece ajuda, auxílios e convites. A troco de nada. Muito obrigado. E esse a troco de nada, tem aí gravado em alguma live com o Claudinei, esse a troco de nada me soou mal. Sabe, eu achei, eu usei um termo ruim, né? A troco de nada. E ele até fala, não é a troco de nada, é em nome da comunidade. É em nome desse círculo. círculo, ou desse ciclo, né? Místico, que em vez de treta, em vez de um cutucar o outro, ou chatear, ou sei lá, a gente devia ser mais unido. A gente devia criar uma comunidade. Já é tão difícil. As pessoas que estão fora desse meio místico, já tem tanto preconceito, já tem tanta dificuldade de sair disso quando tem interesse. Agora, a gente que está no meio também vai entrar nessa? A gente tem que criar uma comunidade saudável, de trocas. E aí, particularmente, me lembra muito o heavy metal. Para quem não sabe também, eu gosto muito de metal. E dentro do metal, você tem brigas. Pô, gente, é todo mundo músico ali. É uma dificuldade fazer música, viver de música, e ainda tem essas brigas. Em todo caso, essas brigas no meio místico, puta, não deveriam existir. Discussões, sim. Colocar verdades na mesa e cutucar, isso sim, isso faz parte do desenvolvimento. Mas treta, briga, falar, dar uma indireta, puta, é tão chato, sabe? E o Claudinei, quando eu falei isso, ele começou a falar da troca e da comunidade, eu achei tão legal. E ele segue nisso. Eu não sei se ele tem as tretas dele, não me interessa muito saber disso. Mas com a gente, com as pessoas que o cercam, até onde eu consigo ver, ele é uma pessoa super acolhedora. E, aí que está, com um puta conhecimento. O Claudinei não parece. Às vezes, muitas vezes eu achei que ele tinha uma especialidade na Wicca. Sabe, ele conhece disso. Não, cara, você fala de qualquer coisa, pelo menos no mundo espiritual, e muitas vezes até no psicológico, e ele tem algo para acrescentar, e ele tem algo para dizer, ele tem um puta conhecimento, e um puta trato com as pessoas. Eu estou usando ele, e esse vídeo não é patrocinado, não é para falar, sigam ele, não sigam, enfim, até sigam, porque ele é um amigo, parceiro, e uma pessoa incrível, né? Mas não é nem por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para exaltar exatamente o Claudinei. É simplesmente para falar que o comportamento dele me inspira no sentido de tentar criar uma comunidade, em vez de tentar destruir a comunidade em busca de uma soberania de conhecimento. Os conhecimentos da humanidade, eles são exatamente da humanidade, não é meu, não é do Leo, não é do Claudinei, de ninguém. Então, na medida do possível, a gente fala, e na medida do possível, a gente traz pessoas, conteúdos, ou fala de peito aberto. Então, o que eu estou querendo, o que eu quero com esse vídeo, no fim das contas, é dar uma cutucada no sentido de, você olha para esses livros, você olha para aquilo que você almeja de ideal, sabe? O seu ideal, puta, eu quero ler tantos livros, eu quero conhecer e tal, e aí é uma opinião minha, né? Baseado em porra nenhuma. Talvez mais importante do que o conhecimento, seja o trato com as pessoas, seja a convivência, seja a construção dos relacionamentos e até do cenário. E no cenário, eu quero dizer, por exemplo, o místico, esse que a gente está inserido. Místico, espiritual, de autoconhecimento, que aí envolve também a psicologia, entre outras coisas. Então, ao invés de buscar só o conhecimento pelo conhecimento, e não estou nem falando da prática, eu estou falando do conhecimento pelo conhecimento, se transformar em uma pessoa melhor para você e para a comunidade. Eu tento muito ser acolhedor na medida do possível e sei que eu poderia ser mais e com mais pessoas. Então, é um desenvolvimento meu. Então, é um vídeo para mim, inclusive, para eu ouvir o que eu estou falando e refletir. Mas, principalmente isso, não queira se tornar uma biblioteca ambulante para você simplesmente levantar o estandarte de pergunta para mim que eu sei ou numa reunião ter algo de interessante para colocar na mesa. O mais importante é o trato. Consigo, no sentido de não ficar se cobrando além da conta, de não ficar achando que vai ser rejeitado ou que não merece, não merece ter os amigos que tem, não merece, sei lá, o que você não merece. Mas, em vez de ficar nisso e buscando só o conhecimento para tentar dar para o outro em nome de uma aceitação ou de uma validação de que você é um cara legal, invista na relação com as pessoas. Invista no acolhimento e não é se doar para o outro e deixar você em segundo plano. Não é isso. É pensar muito mais na construção em vez da competição, por exemplo, achando que você vai se anular se você simplesmente tiver uma troca saudável com o outro. Aqui nós do CDH sempre tentamos e nem sempre isso foi conseguido. Não entrar em treta ou em confusão. A gente já entrou. Nos primórdios do CDH, 2015, alguns comentários maldosos foram respondidos. Na história, algumas vezes, já foi dada a indevida atenção a comentários maldosos. Mas a gente vai aprendendo também a lidar com isso porque mexe, mexe com vaidade, mexe com ego, no sentido de egoísmo. Então a gente vai tentando se posicionar e se proteger da gente mesmo. Eu preciso falar para não acreditar nele. acontece. Mas independente disso, a gente sempre tentou manter. Por mais que, sei lá, um convidado tenha ali pessoas que não gostem. O cara tem algo legal para falar. Vem, vamos falar, vamos trazer, vamos falar. Olha só, esse vídeo foi para um caminho que eu não tinha imaginado que iria. Não é um vídeo para falar de ninguém, na verdade. E acabou sendo, acabei falando. E isso é muito louco porque no fim das contas eu acredito que o conhecimento por si só, só o conhecimento e uma boa memória e uma boa forma de estudar e quando você presta atenção e de repente investe, não sei se é essa a melhor palavra, mas se interessa pelo outro, pela comunidade, pela construção de algo, eu tenho a impressão de que faz mais sentido. É isso que eu tento fazer essencialmente. E eu não estou falando nem de essência pessoal. Eu estou falando de global, de construção de comunidade. Eu, particularmente, acho muito mais gostoso uma relação em que eu recebo um abraço caloroso e carinhoso do que uma relação com uma pedra de gelo. Mas isso sou eu que gosto disso. E essa é a minha reflexão. Para a gente, dá tanta importância ao conhecimento quanto ao trato com as pessoas. Sejam pessoas que não gostam do que você faz e de você ou sejam pessoas que vocês gostam. Não é da importância para quem não gosta querendo agradar todo mundo. Não é isso. mas é no trato com o outro. E também não é para esconder os desejos de vingança, os desejos. Você tem que ter contato com isso. Não precisa fazer, mas ter contato com isso para isso virar consciência e não virar um monstrinho da sombra. Certo? Bom, eu espero que tenha sido de alguma maneira útil essa reflexão. Deixa aqui embaixo o que você achou. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau. Tchau.